Olá unicórnios, tudo bem com vocês? Eu chamo de lanches para escola, lanches saudáveis e bem facinhos de fazer Eu, minha mãe e minha avó fizemos bem rapidinho E assim, tá uma delícia, então eu surpreendi com vocês pra fazer Inclusive no meu primeiro dia de aula eu vou comer um daqueles lanchinhos E é isso, se você quer ver, vem com a gente! Então pessoal, pro primeiro lanche a gente vai precisar de Maionese, que é opcional Pão, no caso eu escolhi o integral, mas você pega o da sua preferência Bolachinhas Uva ou qualquer frutinha Sardinhas Que no caso eu amassei E ovinhos, que eu também amassei Tem um ovo aqui E eu também vou usar essa faquinha Eu vou pegar o meu pão e vou assar a maionese Só vou passar um pouquinho pra deixar com um gostinho a mais Agora eu vou adicionar um pouco de sardinha A sardinha é super saudável, né Malu? Tem bastante ômega 3 Sim, e eu adoro Agora eu vou pôr um pouquinho de ovo, que também é super saudável E muito gostoso Aqui em casa a gente é tudo fanático por ovo Ovo tem muita proteína, sabe? Então às vezes no lugar da carne dá pra usar só ovo Deu Agora eu vou fechar Deixa eu deixar cair E eu vou fechar assim Ok Agora eu vou cortar no meio Pra na hora de eu pôr no tupperware facilitar E essa receitinha tá pronta Bom, gente O nosso sanduíche vai brilhar no papel plástico E botei eles aqui Agora eu vou pegar essas uvinhas que eu lavei E vou pôr nesse patinho do lado O meu tupperware eu adoro Ele é roxinho, super fofo E cabe bastante coisa Deu E aqui eu vou pôr algumas bolachinhas Que eu adoro também Não vou pôr muitas Porque esse eu não consigo comer Deu, gente Agora eu vou tapar E vou tapar O bom do meu tupperware é que ele já vem com um garfo Que tem uma serrinha do lado e uma colherzinha Deu Nosso primeiro lanche tá pronto Então, gente Pra esse dia eu resolvi pegar um suquinho de laranja Que eu adoro Até porque eu não tomo refri Então, geralmente eu pego um suco ou uma aguinha Eu vou levar esse canudinho E é isso Bom, gente Pro segundo lanche a gente vai fazer Uma salada de frutas Que no caso a minha avó fez aqui pra mim Ela é sequinha Iogurte com granola Eu vou usar um iogurte com mel Cenourinhas Castanhas E uva passa E eu vou usar canela Mas é opcional Bom, vou começar pondo as frutinhas Aqui nesse pote Eu não tô levando aquele meu outro tupperware Eu vou levar vários potinhos Ó, pra mim isso aqui tá bom Deixa eu pegar uma laranja Que não veio Ok Eu vou fechar Depois E aqui eu vou pôr o iogurte Eu amo iogurte E eu acho que super combina com fruta Daí Pra não ficar mole a granola Enquanto eu levo pra escola Eu vou pôr granola nesse ziploc Junto com as castanhas E com as coisinhas Que eu vou pôr tudo no iogurte Mas isso também é opcional, né Você pode Se o seu iogurte não tiver mel Você pode pôr Enfim Aqui Vou pôr esse alvo E é isso Agora eu vou pôr as cenourinhas Que eu amo também Dentro desse outro ziploc Pra não amolecer E vou pôr dentro da minha lancheira Depois Deu Bom Pra esse dia Acompanhar a comida Eu vou levar esse chamate Que é de limão Mas se você não tiver em casa No caso eu tenho Por isso que eu trouxe Você pode fazer um chá normal também E levar pra escola Eu vou levar esse canudinho de unicórnio De um carrossel Na verdade é um cavalinho Muito fofo Da minha festa de 50k E sobrou bastante Então eu vou levar pra escola Aqui são algumas das frutinhas Que eu usei Na salada de fruta Bom Agora eu vou pegar essa flor de novo E vou fazer uma saladinha É a primeira receita Desse outro dia Vou pôr alface Que a gente fica com a mão mesmo Claro Tem que lavar as mãos né A alface também tá lavada Vou pôr aqui Vou abrir Vou pôr umas cenelinhas Bem fininhas E esse queijinho Acho que é Minas Que eu adoro Vou pôr um pouquinho de chia Que eu também gosto Mas eu só ponho um pouquinho Gente Com o dedinho mesmo Fica uma delícia Bom A minha salada tá pronta No caso Eu não vou pôr azeite Nem sal agora Eu posso até levar Porque eu não gosto Que daí vai ficar empapado E agora A gente vai fazer Uma crepioca Eu vou usar Para fazer a crepioca Um ovo batido Um pouquinho de chia Uma colher de chá E uma colher de sopa Bem cheia De farinha de tapioca Mexe e mistura bem Para não ficar com grumos Com montinhos E vai para a frigideira Gente A minha avó tá fazendo Porque eu não posso mexer Assim E ela sabe fazer melhor Então Assim Espalha bem Aumenta um pouco O fogo Espera secar bem De um lado E vira ela Com uma espátula Coloca o queijo Para derreter Minha avó virou já Tá Aqui ó E põe a bananinha É Eu quis fazer esse sabor E põe a bananinha E vamos colocar nela Malu Eu quis fazer Banana com queijo Porque eu adoro Pastel de banana com queijo Então deve ficar bom assim também Assim? Aham Vamos dobrar Para fechar a crepioca Só que ficou uma ronzinha É Diminuir o fogo Deixar um pouquinho Bom gente Eu troquei o lado da salada Para a crepioca ficar quente Eu vou pôr Com a espátula Porque tá quente E Eu resolvi pôr esses grãos Se você não tiver Exatamente esses Na sua casa Tanto faz Pode pôr cereal Qualquer coisa No caso eu vou usar Castanha de caju Castanha do Pará E uvas passas E amêndoa E amêndoa Ai gente Me confundi Era amêndoa Não castanha de caju Ignora E esse lanchinho Deve estar uma delícia Eu tô muito ansiosa Para comer essa crepioca Eu fiz Porque eu gosto De pastel de banana e queijo Mas eu nunca comi Crepioca de banana e queijo Deixa eu fechar aqui Minha colherzinha Minha colherzinha Se encaixa assim Põe aqui E fecharam Bom gente Aqui eu fiz uma água aromatizada Nessa garrafinha Maior Porque dá pra tomar na aula também Daí aqui tem Nectarina Laranja Hortelã E poejo Eu peguei esse canudinho E é uma delícia Água aromatizada Ó Vou abrir pra vocês E é muito engraçado Que a hortelã e o poejo Eles boiam E as frutas não É muito bom Vou até dar um rolinho agora Hum Que delícia Tá com bastante gostinho de hortelã Não fica super fofo gente Então esse foi o terceiro lanche Então gente Esse foi o vídeo Espero que tenham gostado Se gostou Clique em gostei Se inscreva no canal Aqui embaixo Que a gente chegou a 50 mil inscritos Muito obrigada Eu tô muito feliz Me sigam em todas as minhas redes sociais Que é tudo uma lua ótima Um beijão